O que você acha que combina mais com o Michel Temer, gente, um corcel normal com uma armadura? Um corcel voador ou um dragão? Qual você acha que ele merece? Proteção sombria? Um dragão? Warhammer tá no SSD? Sim, mano. Eu comprei o SSD só pra colocar o Warhammer. A única coisa que tem no SSD é o Warhammer. A Dilma aqui... Aí não pode, não pode. Que isso? Que isso, cara? Não pode, não, mano. Isso é errado, cara. Para os inimigos temerem ele. Meu Deus do céu, mano. É tão difícil ser um criador de conteúdo, né, velho? E ter que ficar aqui com esse teu cadalho do Carilha. Vamos colocar essa aqui pra dar mais dinheiro. Que é com o dinheiro que você vence a guerra, né, velho? Todo mundo sabe. Espalha corrupção. Espalha corrupção. Aqui já tem bastante corrupção. Então, põe um negócio de crescimento pra aumentar a capacidade de necromantes pro nosso exército de heróis aí. Que eu pretendo ser a próxima coisa que eu vou fazer. Essa frase não teve sentido nenhum que eu falei. Não sei bem porque que saiu assim. É a próxima coisa que eu pretendo fazer. Pronto. É isso que eu queria falar. Agora fez sentido. E vamos aqui cercar a Marenburga agora. Contra o Edward van der Kroll. Pegar a necessidade principal deles aí. E poder tirar a maior parte do dinheiro que eles têm. Tá, vamos colocar vocês aqui. É bizarro que eu não consegui atacar a cidade com os meus Pegasus. Sendo que eles também são voadores. Mas beleza, né? O que vocês... Cavalaria espera aqui. Aqui. Garrade Nagashi fica aqui. Começou. Plow tem o que aqui? Espingardeiros? Primeiro alvo. Vocês vêm aqui. Vocês aqui. 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 Provavelmente deve ter algum morteiro esperando a gente aqui atrás. Não, tem só um barquinho de Marenburga aqui. Porque estamos em Marenburga, afinal de contas, né? A réplica dos caras tem que estar aqui. Cheguemos, cara! Vou tentar matar os heróis para a gente ganhar um B de 100, né? Porque eu não estou matando nenhum e não estou ganhando nada. Eu não quero que ele derruba em portão, meu Pegasus. Eu só quero que ele pise na muralha aqui e é isso aí. Vai, tem um cara fugindo aqui, velho. Pega ele. Calma lá. Segura a emoção. Sopra aqui. E... A-C-ing! Order of the Blood Dragon! Order of the Blood Dragon Vai descendo aqui vocês bicho, a gente vai resolver a treta lá em baixo Não, meus vampiros ainda não pegaram a doença dos isqueiros, infelizmente A gente conseguiu fugir desse mal, só uma guarnição que pegou, mas não era importante Olá, tudo bem? Fique claro Marimburgo, você que me convidou para vir aqui Tá, levanta aqui Pegasus Tem que pegar aquele herói que está fugindo ali Pega o herói, pega o herói que está fugindo Capetão do Império, para eu ganhar beijo de sangue É nojento, mas tem que ganhar isso Ih, o Barton Marimburgo está aqui agora Sem problema, sem problema Pode pegar o cara, morreu, morreu, morreu Boa, boa, boa Ataque essa galera aqui pelas costas agora para eles fugirem Portão quebrou, ou seja, espíritos aqui, toda minha cavalaria E a garra de Nagash E a garra de Nagash Blood magic Blood magic Poder Liberou geral galera, vamos invadir Batalha na ponte agora Agora Se bem que já correu todo mundo aqui Melhor unidade aqui do Império, obviamente aqui é de mod Eu vou me dar aqui Eu vou me dar aqui Vou dar a volta aqui Nossa, ele só lá na frente, esquece Não vou fazer isso não Ah, algum herói deles que está aqui que eu deixei fugir Acho que eu matei todos que estavam aqui Tem um herói do exército aqui e tem um herói lá no meio também O próprio Edward Wundercraw Vamos lá dar um aí para ele Vamos lá dar um aí para ele Estou aqui O cavaleiro do Império O cavaleiro do Império O cavaleiro do Império Deveja o que eu quero atacar Amém Boa noite O pior é que os vampiros pegam a praga ainda, infelizmente não achei nada que arrume isso Pera aí, levanta a voa aí, matei o general deles Ainda temos gente de sobra para defender se precisar Semi-grivo de alabarda? Sai daí! Sai daí que o negócio agora ficou sério Sai da frente aí, galera! Opa, grupo de vocês, dois Ó, foi que matou o herói Eu quero os beijos de sangue, velho Tô perdendo vários que eu não tô matando Vou colocar pro barco aí, gente, pra não cair em cima de vocês Senão vocês vão morrer Ih, caramba, tem um capitão ali, pega aquele capitão Ih, tá muito rápido, tá no cavalo Não deixe ele escapar, todos atrás dele Mas pega o sacerdote primeiro também, né, que tá mais perto Acho que... acho que ele foge Mas quando a gente pega a Natalia aí, por cima das construções, ele foge Essa cidade aqui é muito legal de defender Na campanha a gente jogou a de Midland no canal Embora eu não tenha postado no YouTube, né Teve aquela outra que a gente defendeu também lá que foi bem legal, velho Tinha, acho que três entradas na cidade A gente defendeu numa rampa, foi muito da hora, velho Conta com o caos O bichinho que corre, velho Caraca Caraca Não vou ficar sério nunca Tá, se for só esperar essa cidade morrer aqui então E a gente encerra Aqui também tá meio difícil A gente deixa as infantarias bater aí Aqui os antifantarias Aqui o resto tá atrapalhando Aqui o resto tá atrapalhando A preferência também só dando perfurante Porque o cara tem armadura pra caramba É, não deu pra alcançar o cara Vamo lá sacerdote Só falta você, bicho 150 de vida Acabou Tá, vamo ocupar aqui Ok, tudo bem Túmulo para uma ambiciosa Melhor nadar abaixo do que boiar no ar e virar alimento de curvo Devotou Edward Wondercrawl Habilidade passiva embriagada ao lutar no mar Ok Temos o marco de Marimburgo Ou seja Mil de renda aí Completamente de cara E vamo colocar aqui Deixa eu ver Marimburgo é uma província até que Consideravelmente Ok De tamanho Não compensa fazer Mas compensa fazer corrupção Marimburgo pegou a cidade principal da Bretonha Olha só o que você vai me dar pra mim velho Me dar pra mim é foda Que aqui também tem o marco dos cavaleiros de sangue velho Com certeza eu vou querer Embriagado se não me engano da resistência física Agora só falta pegar oito picos? É, sucesso mano Pega tudo que está em volta e deixa oito picos por ultimo velho Porque você vai ter exército suficiente pra fazer isso Por mais que esteja bastante lá Tá, com esse dinheiro aqui não vou conseguir animar nada Só no próximo turno Shaltir Blood Fallen Vamos fazer uma emboscada Pra tentar pegar esses anões que estão vindo aqui ó Embora eu acho que eles estão vindo pra Monge do Creu Um pacto será colocado Traga-me flecha para craft Traga-me flecha para craft Ok Dez mil no próximo turno Isso aqui eu vou deixar porque aumenta a capacidade de espectro que eu rei Ajuda pra fazer mais exército Põe eu matei todo mundo lá Mas acho que só contou líder de exército né Ó Matar líder de facção em batalha Quanto eles assinar só vassalar facções É Só contou com o senhor do exército que eu matei Então o herói não está contando É só o líder mesmo Tinha esquecido Tá Passo turno Já mete todo mundo Pegando o capital da Bretonha Já pode mandar ataque pelo sul e pelo norte da Bretonha Exatamente Por isso que estamos invadindo a estália Herói só pelo mapa? É, então tem que ser o negócio da Banshee mesmo Olha lá o Carlos Francisco Péssima ideia Pisar nas minhas terras gringor O gringor tá forte pra caraca bicho O gringor e o Manfred velho É tipo Depois que a gente bater nos anões É um pavio aceso Tá ligado? É prestes a explodir Um dos dois vai atacar velho Tenho certeza Pode anotar aí velho Quero ver se aqui é minhas terras Beleza Esse aqui ele vai cair na bait Como eu calculo Aí ó Uh Pou Ih rapaz É foi visto Mas a gente pode interceptar ele Cadê meu mouse Ah Então vamos interceptar O Horek mão de granito Com seu exército extremamente de qualidade Cervejarias móveis Cervejarias móveis não Cervejarias imóveis Mas eles movem até o campo de batalha de alguma forma Aí é um mistério Mas elas não andam Bom Já se prepara aí né Vocês sabem que quando as lamianas estão lutando em batalha É aquele momento para coçar a garganta velho Do jeito que elas lutam Do jeito que elas lutam O que vocês vão invocar de patrilheiros de buggyman vai ser chato Tem quantas? Três? Nossa vai ser três patrilheiros de buggyman toda vez que vier um cooldown Eles vão conseguir invocar três patrilheiros de buggyman total De vezes Ai 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 Eu vou pegar esses balesteiros aqui Mas tá incomodando As unidades ali da taverna com a nossa galerinha Mais um aqui Sai daqui vampira Sai daqui vampira Sai daqui vampira E vai morrer Vem hernias Assim eu entendo Sai que eu não vou perder você igual a perdi a Bell Domphine não Não mãe Morae morta Morae morta Morae 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 morta 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 Sai dai minha filha Já mandei sair Morae morta Morae morta No meu trono! Cursos de anos! Pode perseguir ali que eles conseguem. Por essa cidadã que não quer sair aqui, ela está difícil. Nós somos imortais. Não! Não! Tem aqueles estrangeiros ali. Patilheiros de Buggman não precisam nem perseguir. Se a gente matar a taverna, a gente para a invocação. Acabou a cervejaria, gente. Não tem ninguém que nos derrotar! Apenas os necromassos e vampiros! E... Têm tantos pedras que precisam de satisfação aqui Atenção! Por uma vez! Rapidamente! Por uma vez! Muita! Ele está todo mundo ali Estou em casa! Me encontre! Me encontre! Estou em sua casa! O que é que? Vamos ajudar a matar a taverna aqui Faltam duas tavernas Faltam duas tavernas Têm tantos cunhos Têm tantos cunhos Têm tantos cunhos Acabou Tem que matar o general né Senão a gente não vai conseguir pegar o beijo de sangue A velocidade delas é 46 Ju Esqueleto é 31 Zumbi é 25 Pernas pra que te quero Pegue esse maluco aí bicho Tem que matar o general pra ganhar o beijo de sangue Que ajuda a acordar as linhagens Sétima A primeira linhagem você acorda com 3 Depois com 6 e depois com 9 E você ganha 1 ponto a cada senhor que você mata Em batalha Ou usa Banshee pra assassinar alguém Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir A taverna que não morreu ainda Na guarnição tinha Tem certeza Aquela construção de guarnição level 3 Acho que não tinha primeiro jogo não Acho que não tinha primeiro jogo não Só em cidade principal da província Sem não hein Enfim O único que eu lembro é dos heróis Mas teve mais de um Transformação da ordem dos cavaleiros Cavaleiros mortais derrotados Que lutaram valentemente Ocasionalmente recebem o beijo do sangue Bônus de vestido mais 15% Para a unidade de cavaleiros sangrentos Seria uma pena se eu tivesse um exército inteiro deles Ataco corpo a corpo e defesa mais 5 Para os cavaleiros sangrentos Beleza Cajado da condenação Esse bastão retorcido É esculpido do núcleo de madeira Enegrecido de uma árvore de carrasco Contém poderosos feitiços Que enchem os mortos-vivos próximos Com uma vitalidade frenética Ataque corpo a corpo mais 40 Eita É, Michel Temer Rapidinho aqui Só ver um negócio aqui Que eu acho interessante para você Eu acho que esse aqui te ajuda mais Eu acho que esse aqui te ajuda mais Você poder buffar as guardas da tumba Por que sua qualidade está em 8k? O que aconteceu? O que? Tá mais bonito agora? Eita, calma aí Tá mais bonito agora, garoto? É, não melhora muito Se você continua feio que dói Mas tudo bem O que você quer? Hummm Eu poderia pegar o forte Se eu pegasse o forte Eles iriam ser Camarimburgo Mas aqui nessa Grungzint Eles tem 3 exércitos Então pegar aqui primeiro Seria mais importante pra gente Hummm Dúvida Do que fazer? Quem quer o forte Quem quer o forte Qualquer Falta mais 2 B de sangue Para a gente conseguir fazer a parada Aqui, vem pra cá você Veja mais algum monstain aqui, mais horror da cripta, não E não tem Ivansfera também Nem Ivanspiritus, tá fraco esse totem aqui Não tem guerra com você Só tem a Eringrade aliado, né? Por enquanto fica só com carne e sal Dois exércitos e a força é meia-meia da batalha, ok Vamo lá atacar junto então Senhor de Império de Mods? Sim, o Aldebrand é o Senhor de Rochland É o do Mod do Mixis Tá, a gente vai aguardar os reforços dos benefícios chegarem aí Vocês Lumianas, espera aqui Vamo voltar um pouquinho pra caso eles tem artilharia, né? Eu acho que eles devem ter Luminarca Ah, eles tem um Morteiro, meu Cadê o exército do Gárgula de Monstros? Não tá completo ainda, mas no geral é esse aqui Ele pode invocar carne e sal com magia base Tem carne e sal pra caralho no exército dele Que é uma unidade bem rápida Que tem ataques de veneno Os horrores da cripta Monstro que é bem forte também Dano de veneno Vanspirito com frenesia Vansfera que é muito forte Mecanismo Mordes de apoio E aqui está o rapaz Andando aí no modo... Música do Putin andando Panananan 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 A única coisa que eu não gostei Foi eu ter colocado o nome da facção do Império de Raikland Estou jogando com o Imperador E não sou chamado de Império É... bicho Antes era, né? Não sei porque eles decidiram mudar Vamos lá, dá visão Falou o Gaminon, valeu, boa noite, mano Bom descanso Vamos lá Viando Ei, carnesal Estrigoi 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 Gu Que Aqui o senhor de Hoshland Seu cavalo Dourado Ai Toma a magia de volta Jogando magia em mim Quem jogou magia em mim? Ah, tem o Mago da Luz ali Vou fazer uma vigarice Muitos zumbizinhos no mato Será que eles ficam escondidos? Seria engraçado Do nada apareceu uma horda de zumbi Olha só, eles levantam escondidos Isso aqui vai ser legal Eu não sabia que eles apresentaram Aparecer escondidos Acelera o passo aí Os monsting estão na nossa frente Mas eles já estão chegando no mato Invocação não se degrada com o tempo No jogo base sim É o jeito que eles conseguiram fazer De balancear para o multiplayer Aqui na minha coletânea Nenhuma invocação minga com o tempo Não é só para o jogador A máquina também Vamos pegar aquele Mago da Luz ali Flamianas, vão para a festa Haja carne e sal para vocês segurarem Vai sair da um início fundido para o Kramer? É, com certeza O Krell não desaparece mais Tachypédico ali Como faz para ficar com a câmera cinematográfica? Segura Alt e aperta K Se você quiser só a câmera esconder o HUD Você aperta só K Só K, você só esconde o HUD Alt mais K Câmera cinematográfica Pega, 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 pega Cadê o Aldebrand? Tem que matar ele Não, não é você Cadê ele? Pera, para tudo Cadê o Aldebrand? Alguém viu ele? Tô vendo o pontinho dele Tá aqui no meio Aqui Aqui, todo mundo no Aldebrand Por favor Todo mundo Ele tem que estar morto Todo mundo no Aldebrand Não deixem esse homem fugir Pegue o pombo Pegue o pombo Eita, vou um carnação do nada Gente, como é que ele fugiu do bolinho? Poxa meu Poxa meu Poxa meu Volta zumbi aí Qualquer coisa Atrapalha ele A ideia é essa mesmo Pra dar uma visão mais legal da batalha Pra vocês E pra mim Porque eu adoro ver a batalha Como é que esse cara tá fugindo Esse cavalo tem poderes Caraca, ele conseguiu fugir da gente Não tô acreditando nisso Ele tava no meio do bolo De tudo isso aqui E deixaram ele escapar O Tiro também tá de sacanagem Né, bicho Mas já era, bicho Você tava sobrevoando o cara E não ataca aí Ataca o cara, velho Só um tequinha Só um tequinha Só um tequinha Só um as cutuco Só um as cutuco Já era Merda Opa, travou Tomou Travou de novo Uh, 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 uh Ah, fugiu 300 de vida, mano Não acredito nisso Ok Vamos ocupar também Que faz parte da província Predador de Draco Hoje Nós nos caçamos para controlar a população É bom para o meio ambiente Derrotou Aldebrand e Ludenhoff Liderança mais 4 durante batalhas de floresta Recense global mais 10% Durante batalhas na floresta Talismã de proteção Dizem que esse dispositivo talismã Prateado Presa uma corrente Repela golpes fatais E flecha certeiras Vez ou outra Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam Amuleto da sorte Enganam o destino Pelo menos temporariamente Ah, mas até que eu ganhei O beijo de sangue Estranho Trabalho de que? Ah, trabalho de faculdade Tinha que fazer um Jogo da velha Em Java Lá Que a gente tá tendo Java Ahn Eita Pris Calma Vamos vibrar dessa Põe esse daqui Tá aqui Tem duas lamianas Pra pegar Vamos pegar elas Tira esses caras aqui Aqui a gente tem agora 3, 6, 8 Ok Deixa eu recrutar As Banshee Que eu perdi lá também Sim, eu faço Ciência da Computação Só dá pra recrutar aqui Então Banshee Pega você ter aqui Irmine Batimere Hum Catacumbas de pedra dimensional Interessante Abundância de pedra dimensional É perfeita Para procriar As coisas mais ferozes Como os Vis Vanspiritus Caraca Meu amigo Isso aqui é muito bom Eu quero Eu quero Só que é só level 3 É, vai demorar um pouco Pra estabilizar Essa ordem pública aqui Edward Cullen É só missão Segurar Este local Até que aconteça Eu digo que eu tenho Fita bem buscada Pra pegar esse exército Aqui Ih, olha lá A carequinha Tá, e agora Aqui com o Alec Eu tô em conflito O que eu vou fazer? O que eu for Seria muito bom Pra defesa Mas eu não tô Em guerra Com nenhuma facção Aqui que não seja Caracizifra Que pode pular Pro outro lado Simplesmente Então eu acho Que eu vou atacar Grungzint Mesmo Então a gente tem Mais gente Opa, esse aqui Eu posso ter resolvido Assim eu posso Matar todo mundo Sem ninguém fugir O que é muito bom Pra mim Espada da matança Veloso Uma espada Toda de prata Que nunca se apaga Quando você é empunhada Com fúria A arma lança o braço Do portador Contra o inimigo Antes que ele possa Se defender Dando perfurante Mais 10 Tá cor pra cor Mais 4 E morreu muita gente É, no caso Agora não contou Mas é porque Não é líder de facção Então talvez Já por isso Vamos colocar aqui Armadura Força da arma Preciso de um turno De reposição Pra ficar de boa Grungzint Pode tirar isso aqui Deixa isso aqui Pra dar guarnição Ou conseguir isso aqui Pra dar corrupção Nas provincias adjacentes Hum Aqui vamos atacar Karak Kadri Tirar essa bagaça Dos anões Vamos lá Que a gente vai ter que atacar Porque aqui tá cheio De matador O que é bom É que aqui tá O senhor de Karak azul E o atributo Por derrotar ele É muito bom É o Thoric Ferrosseller Vamos lá Thoric Ferrosseller Ok Mega ponto suspense Aqui De Karakadrin Vocês aqui vão ser Aqui Fica aqui vocês Aqui Carruagem Fica aqui Vocês espera aqui Aqui Nosso árbol necromancer Nosso árbol necromancer Vai ficar soltando Bichinhos lá dentro Pra começar As balas Teve os únicos Deve estar aqui Já né Ou não Estão os normais Então vamos lá Pegar eles Você pode atacar Colocar o Alkaid Vem pra cá Aqui Se aproxima aí Arbor necromancer Mecriso morto Pra dar dano Em quem tiver Lá em cima Esse canhãozinho é chaco Esses vagalumes aqui Tem lua Estou vendo estrelas Mas não tem lua Estratégia Game of Thrones Foda-se Por que Colocar a artilheira Aqui fora Ignorar a ponte Um poder antigo Está subindo Necromancer Eles vão derrubar E subindo Conhece a escada aí Bicho Dá para subir alguém aqui? Dá Então Escada ali A torre ali já deixou De ser deles Perfeito Voltou agora Levanta Levanta a voa aí Levanta a voa aí Não que ele esteja pronto Também para os mapas normais Que ela devem Mas enfim Oxe Onde vocês estão aí Gente Oxe Oxe Cavalo Onde vocês estão aí Vestido aqui Estão lá longe Eles estão lá longe Tem dois heróis aqui comigo E o Thorac Ferroceria deve estar aqui atrás Porque eles sempre colocam o senhor de Gorn O senhor escondido Ele está aqui Ele aqui Com sua bigorna De runas Encostando a barba A gente está batendo no portão A gente Na moralzinha Ele está batendo no portão A hora Euros A hora é triste O Sérgio An agenda O que é isso? O que é isso? O que é isso? An agenda O que é isso? Tem matadores aqui já? Ele está arriscado Olha o super balão aqui mesmo Ae, portão abriu Ae, portão abriu Eu vou encontrar Sim, sim Ahahahah E agora é a vez de vocês entrarem Tem os mortos também pode ir lá Tem os matadores que põe o saco A parte boa que só tem arqueiro ali na frente agora É só a gente retropelar Só que eles mataram toda a infantaria aqui Vou levantar o voo de novo Soprim, Soprim Pegue esses arqueiros municos aqui Chato pra caramba esses bichos Agora já chegou aqui Acho que já Mais árvores aí Arqueiro, regiões! Arqueiro! Arqueiro! Nosso tempo é agora! Pegue minha cerveja Estou morto Arqueiro! Não erraduou! Perdeu-os! Para a noite! E rapidamente! Veja! E agora? Vem ajudar a pegar esse Al-Qaeda aqui Vamos pegar agora aqueles Arqueiros Vambora Investi da Evka na ponte Ponte Grande da Prela, maluco Vem! Deixa eu acabar porque eu estou olhando para trás O discurso do Rei Telden Não precisa não, não precisa não, é o pior do que a maior monta a justiça dos Anéis Só que a Amazon só tem duas toas, foi triste Ainda nem é a versão estendida Como é que o cara está fazendo série dos Srs. Anéis e não põe os outros Srs. Anéis? Vamos jogar a Artória que ferrocelha debaixo da ponte Qual é a altura que você viu? Não dá nem para ver o fundo Vamos lá, vamos mandar todo mundo aqui pegar o ferrocelha E ele vai escapar obviamente porque ele é brabo Eu não sei se vai contar ele porque ele foi confederado né Mas ele é um dos senhores da facção de cara que é azul Vamos ver se conta para ganhar aí o beijo de sangue Não sei porque o bot censurou a mensagem mas... Se o senhor tivesse pelo menos esse fodendo de cagão negro de olhos vermelhos poderia dar uma chance É verdade Ok, vamos pegar a Karakkadrin Destrói a Maldição de Fé Item encantado feito com a bala de canhão que matou a famigerada do necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projetos e das máquinas de guerra Tá, quarenta... Opa, peraí que eu já... Deixa eu voltar aqui no atributo que eu pulei sem querer Cadê? Mestre de Karakazul Subterrâneos de Karakazul são agora muito mais seguros para viajar se você for o inimigo dos Dowie Derrotou o Tóric e Ferrocelha Resistência física e mágica mais 5% para todo o exército Esse atributo é muito bom Põe aqui, defesa corpo a corpo Para você, vamos de... Carruagem agora de fogo infernal Carakkadrin Guarnição Não tem marco Pode colocar um negócio para espalhar corrupção Tira esse daqui Pesquisa O que a gente pode colocar agora? Aumentar a renda de algumas construções específicas Aumentar a renda do estado das carruagens Manutenção reduzida para o mecanismo mortis É justo esse daqui Vai ajudar É caro para caramba, eu estou usando em todo o exército Até que agora a renda está de boa, pelo menos Tá, Grumburgo vai para o level 3 Aqui ganha a muralha Grumburgo... Esse aqui, esse aqui pode tirar Outdorf melhor esse aqui É... Eohart Acho que compensa colocar para você o negócio aqui De tirar movimentação Que é quem sai do forte Que já começa a tomar A atrição da gente Hummm... Chartier... Michel Temer Jamechi... Gárgula... Vou te mandar para queimper bad Depois... Andreas Von Karsten Por enquanto não vai fazer nada Banshee... Vou te mandar aqui na floresta Para ficar matando os heróis dos caras Vocês viram que depois que a gente foi lá E pirou a floresta do Orion Ele ficou quietinho né Até parou de mandar incursão na gente aqui Prendeu a lição Ok Vamos passar o turno Eu joguei Jove Mythology Se eu quisesse jogar de novo ele não pegaria Troy Não, não é a mesma coisa No Jove Mythology no máximo você conseguiria montar um exército tipo de 30 pessoinhas Você ia ter um exército mitológico no aspecto de Total War Tá ligado? Acho ótimo esses caras pisando no território vampirico por nada E aí Manfred Zacarias mano Caraca Zacarias roubou meu... Ah, não pegou, beleza Carapilhou só Então tudo bem, tá perdoado Ah, eu só fico elogio hein Caraca Sacanagem hein Manfred Pelo amor meu Guerra contra o Manfred agora não Tem muita facção pra bater ainda antes de brigar com ele Por enquanto ele é um aliado útil Vai até cair o Heart É, não consegui defender o que eu tenho aqui Eu achei que você não ia alcançar aqui Malditinho chato Chaltear vai lá chutar ele depois Sabe o que eu tinha mandado conseguir uns negócios ali? Hummm Hummm Estratégia curiosa que você fez aí Meu caro Pedro e o Lupio O Lupio é o líder da facção Então a gente vai ganhar um beijo de sangue aqui Ok, eles que estão atacando a gente Mas a gente vai pra cima Por quê? Porque sim, amiguinho Hummm Vem um pouquinho mais pra cá Aí, muito bom Os antigrandes aqui Vocês aqui Aí Gigantes Minosfera Mecanismo mortes Na verdade Tem que parar no meio Michel Temer Espectros Cavalaria Já está devidamente posicionada Ok Let's go Achei que vocês iam entrar mais pro meio Achei que vocês iam entrar mais pro meio Pra gente chegar mais perto A gente começa a invocar zumbis Se não até eles chegar lá É, não da pra brigar com esses piqueiros solistas não Esse cara é nervoso O que que tem aqui? Ainda mais reta aí senão vocês não vão chegar nunca É hora Vamos pegar essa galera aqui O que você sabe? Mas tu basta ter? O que você sabe toque? É hora Eu vou pegar essa galera O que você sabe te蛇i se tem ninifts? A gente também vai peter Tá, sai daí meio que os mortos. Seja lá o que está tirando em voo... Meu amigo, o que está tirando em voo que você perdeu a metade da vida? Nossa senhora! É o meio que os mortos, vai pô! Tá prelo, deixei 2 segundos ali Ok Tá, só pegando as arquezas. Vocês nem tem espingardeiro, cara? Quem tem tanto dano? O que? Tá, vocês pegam essa galera aqui, esse daqui Eu acho que essa galera aqui que me deu muito dano, esse Spike Man aqui, velho Isso é louco, velho Tá, por enquanto o resto está de boa, invoca mais zumbi aqui Agora volta a pegar esse cara aqui Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai, 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 sai Transfera Vem aqui onde tem espadachim, o espadachim não vai te matar a insta não Eu acho Vocês podem adentrar ali, mais zumbis E você não vai fugir não Encontre a noite Ah, ok, ok Pode pegar essa galera que voltou Vou deixar o Temer chegar mais perto Para invocar uns zumbis nos arqueiros Estão quase fechando uma volta aqui Vamos lá desafiar o O Núpio O Núpio O Núpio Apoio Vai lá atrás dos caras aí, bicho. Tem arqueiro pra caramba que atira na gente. Sai daqui vocês, aqui, você tá se ferrando muito. Ajuda aqui, gente. Vamos um gigante aqui também. Dá uma força. Mais um parasita aqui. Correio. Vamos pegar os arqueiros. Acho que mataram o guarda-tomba meu ali. Tranquilo. Nossa fera vai pegar os arqueiros que estão fugindo aqui também. Que são muitos pra dois cavalos. Aqui. Você que tá com 42. Tá quase aí também. O núcleo voltou. Mais um bis. Aqui já deu. Pega essa galera aqui. Se você aqui com certeza nesse bolinho, gente... A gente acabou agora... Olha, a primeira batalha que o Michel Temer ficou sem magia, rapaz... Isso é bem difícil para ele! Percebe o que vocês conseguirem aí que está valendo. Perdemos duas unidades, uma guarda da tumba e um mecanismo mortes. Eu acho que todas as guardas da tumba estão aqui. Ué, o que eu perdi? Deve ter sido o zumbi então. Então eu tenho quatro guardas da tumba dessas duas aqui. Eu sei que um dos exércitos está em marcha, mas como eu não sei qual... É o menor, mas quando eu junto os dois não tem mais como saber, né? Então é só perseguir aqui um pouquinho das unidades dele... Para eu poder contra-atacar depois. Esses piqueiros suíços são chatos, os caras são fortes para caramba... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... 39 de velocidade? Ah, esse tem 30. Nossa, por causa desse carinha aqui eu não vou conseguir atacar ninguém ali. E aí esse cara salvou todo o grupo. É, velho, brincadeira, né, velho? Quanto tem aqui? Espadachim, vamos lá, pega ali. Rapidex. Acho que o voador chega primeiro ali. Pega uma carona nele aí, Michel, monta no cara, velho. Aí, tá quase chegando, quase lá. E... Pegou. Chegou a cavalaria agora. Seis restantes, quatro, três, já tá ótimo. E aí...